Maiko! Que que é isso aqui? Oi, amor! É uma forma de gelo, né? Ava! Isso eu sei! Mas então, por que que tu tá perguntando? Eu quero saber o porquê que ela tá vazia! Ah, tá! Ah, tá! Hum, respeita! É que a gente usou o gelo, né? A gente não, né? Ah, sim, ó! Aqui, ó! Refugerante bem geladinho! Ai, refrezinho bem gelado! Que bonito, né? Valeu! Ah, me respeita! É muito fácil, né? Ir lá! Pegar a forminha de gelo! Tirar todo o gelo! Botar no copo pra tomar o refrezinho! E não encher de volta! Deixar lá, né? Porque a palhaça! Isso! A palhaça que enche é isso! Hein? Mas aí é engraçado, né? Porque se eu quiser gelo! Chego lá! Não tem porquê! Porque tu não encheu! Mas é azar meu daí, né? Porque tu só pensa em ti! É isso! Tu só pensa em ti! Eu tô por aqui, ó! Por aqui contigo! Uhum! Ei, amor! Tá? Calma! Eu tô calma! Tu tá vendo alguém nervosa por aqui? Hein? Não! Hein? Tá vendo? Não, não, não! É claro que não! Uhum! Tá, tá, tá! Ó, amor! Deixa pra mim que eu vou... Que eu vou encher essa forminha aí! Fica tranquilo! Ah, sim! Espero, né? Isso! Vou encher! Vai! Ó! Vamos! Eita, tá, tá! Eu vou lá, ó! Tô indo! Meu Deus, eu vou lá! Meu Deus! Eita! Pode humeter que sim así! Tchau! 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 Tchau!